Teremos no próximo sábado, dia 2 de outubro, o dia V, o dia da vacina, o dia da vida, de mobilização para pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O dia V, repito, V de vacina e V de vida, é uma grande oportunidade para quem está com a segunda dose da vacina atrasada e agora terá a oportunidade de se vacinar.